E hoje nós vamos mostrar as maiores bizarrices, as coisas mais engraçadas, como as pessoas mudaram no álbum da Copa do Mundo. É o álbum que a gente tem desde 98 até 2018. Eu comecei a assistir a Copa do Mundo mesmo a partir de 98. A de 94 é uma vaga lembrança. É, 98 foi triste, Bruno. Mas, Gabriel, vamos falar de coisa boa? Vamos! Vamos falar do quê? Vamos falar de Nescau! Vou falar o seguinte, tem muita gente se cadastrando, tem muita gente inteligente se cadastrando e não perdendo. A oportunidade de ir para a NBA, porque é onde o Nescau pode levar você. Só que, tem muita gente que está virando um saco de vacilo e está lá fazendo seu cadastro, mas não está cadastrando os produtos. Que é legal que você está ganhando os 15% de desconto nas lojas da NBA, só que... Sem o cadastro do produto, você não vai para a NBA. Você tem que cadastrar o produto com a nota fiscal para você receber o número do sorteio para você ser premiado. Então, não vacila, né? Para você entender como é que funciona essa promoção, aqui ó, o linkzinho aqui. E aqui embaixo também na descrição a gente explica como é que funciona. Então, aqui, aqui. E além disso, a gente está no fim, a gente está quase batendo a meta para o tênis do Hard. Então, sai aqui o Instagram de todo mundo. Tomo mesmo, eu estou quase chegando agora. Sai aqui o Instagram? É oficial, vou conseguir até colocar linkzinho para poder fazer assim no meu estudo. Eu risco. Olha, eu tô emocionado. Olha só, o Gui derrubou o Nescau. Tudo bom. Eu estou com essa camiseta do México em homenagem aos mexicanos que... Sou em México. Sou em México. ...uma excelente partida em cima da Alemanha que... Não tenho nada contra a Alemanha. Eu acho que eu não tenho nada contra a Alemanha. Não podemos também torcer muito contra a Alemanha, né? Porque no sentido, a gente também... Ou a gente fica em primeiro, eles em primeiro, ou os dois ficam em segundo, né? Não dá para um ficar em primeiro e outro em segundo, porque já acabou com mais. Temos que comentar da nossa seleção, que começou empatando com a Suíça. Com a Suíça. Ué, isso é muito legal. Mas vamos falar de coisa boa? Não vamos discutir o Brasil do subsídio. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar que hoje é aniversário da Carol. É parabéns! É parabéns! A aligato é obrigada em japonês! É parabéns! É parabéns! Ela está dando para a Carol. Carol, você não vai aparecer no vídeo do seu aniversário? Você tem que aparecer no vídeo do seu aniversário. Você tem que aparecer no vídeo do seu aniversário. Eu juro por Deus que eu não tenho... É tipo, Deus colocou Deus no meio. Não é verdade. É tipo, não dá. Não é verdade. Bom, então vamos para os álbuns? Vamos para os álbuns. Vamos começar então com o álbum de 98, os maiores bizarrices que nós vamos encontrar aqui. Bizarrices é uma palavra muito forte, né? Eu vou falar que essa Copa aqui mexeu comigo. Essa Copa mexeu comigo. Você lembra dessa Copa? Essa é a primeira Copa que eu assisti de verdade, porque a de 94 eu lembro que eu tinha... Eu lembro que eu tinha 4 anos, mas eu tinha 8. Eu tinha 9. Essa daqui eu vivenciei, os dramas. Eu vivenciei também esse drama. Não que nem eu. Por quê? Porque eu era mais velha. Ah, tá. Tipo, eu achei que ia acontecer alguma merda mesmo com o Ronaldo. Esse álbum aqui, acho que é um dos poucos álbuns que está incompleto. Aqui, vamos falar aqui, da seleção do Chile. O legal da seleção do Chile é que tinha o Zamorano, grande jogador, excelente jogador. E tinha o Rojas. Olha que menino bonito. A gente não é muita referência na seleção brasileira para falar de cabelo. A gente não pode falar de cabelo. Porque a gente tem o Neymar na seleção do Chile. Não só o Neymar, mas o Neymar agora principalmente. Mas olha isso aqui. Meu Deus do céu. Vamos para o próximo. Meu Deus, para que assistiu o filme do Máscara? Esse cara aqui, ele é o vilão do Máscara. É igualzinho. Tinha as vezes o Chilinho, um brinquinho. E aí ele nem para deixar o cabelo comprido. É da hora que os álbuns mais antigos é legal porque como muda... Nossa, Zinedine Zidane! Você não gosta dele nessa copa? Só porque eles ganharam? Não gosta. Ah, isso aqui é muito boa. A Gabriela que achou esse detalhe aqui. Gabriela, o que tem de diferente aqui? Cadê dente. Não tem dente. As pessoas não tiveram a curadoria de... O Trifon Ivanov. Da Bulgária. Vamos falar qual o país. O Trifon Ivanov. O Trifon Ivanov que está errando. Está errando no look, está errando na barba. Olha... Como é que chama isso aqui, Gui? O... Não. Quando você sai da barba, você fala assim... A linha. A linha da barba... Não teve. Está incoerente. Está incoerente. 98 era... E ele não estava muito contente de estar jogando nessa copa. Ele estava muito feliz. Ah, ele parece o vilão do Men's in Black. Que tem uma... Parece que ele tem uma barata gigante dentro do corpo. Ah, aqui é a melhor referência. Isso aqui é muito bom. Por quê? Vamos falar sobre... Ah, também olha o nome dele. Luiz Ayrton. A gente está na seleção da Bélgica. Ele é brasileiro. A gente está na seleção da Bélgica. A gente bate o olho nesse cara aqui. Aí ele fala... Mano, se tira tudo isso aqui, tira todos os apetrechos do cara. Coloca um sambinha de fundo. Uma roda de pagode. Uma roda de pagode. Chama ele para um tantão, rebolo, repique do pandeiro. Ele é brasileiro. E a gente achou... E ele é brasileiro. A gente achando que ele era belga. Agora ele enganou a gente. Ah, isso aqui. Isso aqui. Ele está incompleto aqui. Mas isso aqui era uma parte um tanto quanto preconceituosa dos álbuns. Sempre foi. Seleções metas. Porque as seleções horríveis eles dividiam... Eles deixavam dois jogadores em uma figurinha só. Então você economizava. Economizava o álbum. Eles não pensavam em dinheiro também. Mas aí é bom para a gente ver a evolução dos Estados Unidos e do Irã durante as copas. O Irã que inclusive eu acho que está em todos os álbuns. Ah, isso aqui a gente só quis destacar quem? Olha só quem estava aqui. Grande Valde, né? Na Colômbia. Valde, Rama sempre muito bonito. Sempre muito charmoso. Olha quem está do lado dele. Sabe quem é? Rincón. Nossa. Olha, preconceito. Preconceito na Jamaica também. Vamos para o álbum. Ah, a gente vai entrar aqui, olha. Na coisa maravilhosa. Essa é a nossa copa. Essa é a nossa copa de 2002. Que teve geração que não viu, né? Tem chozeiro que não. Tem muito chozeiro. Nossa, a geração 7 a 1. Coitado deles. Eu viro o 7 a 1. Não viro o que é bom. Aqui, olha. O que é isso? A gente vai dar um destaque muito bom aqui para o Uruguai. Por quê? Nesse álbum, se você analisar, está todo mundo muito bem focado. Dá para você ver o logo aqui. Dá para você ver tudo bonitinho. O Uruguai, eles cagam. O cara do Uruguai, ele só focou na cara. Olha o Alex Bravo aqui, olha. Está todo mundo errado. Alex Bravo, achamos Alex Bravo aqui, olha. Ah, a Espanha foi muito inteligente. Nossa, Cacilhas. Eles não tiraram a foto, todo mundo com a camisa do Seleção. E aí está todo mundo assim, olha. Maravilhoso. Cada um com a camiseta do seu time. E aqui um detalhe principal é o pente. Olha aqui, olha. Isso aqui a gente faz, se precisar. Olha só, todo mundo aqui, um Photoshop muito bem feito, muito bem executado. Caralho, é o Guardiola? É o Guardiola. Pepe Guardiola. Deve ter o Luiz Henrique aí também. Nossa, o Cacilha. O Cacilhas não melhorou, né? Tem um cara que não melhorou. Luiz Henrique aqui, olha. Os dois técnicos atuais. Grandes Chineses. Ah, aqui, olha. Fernando Hierro. É o atual técnico. O Puyol, o Puyol não muda o cabelo, né? É o atual técnico da Seleção Espanhola. Que deu o maior rolê, né, esse ano. Isso é uma seleção de verdade. Vamos, vamos, Brasil. Olha só. Marcos, Cafu, Juan, Rock Jr., Lúcio, Roberto Carlos, Edmilson. Aqui, olha. Belete, olha. Olha o menino gaúcho, ainda tinha cabelo curto. Emerson, Juninho Paulista, Denilson. Denil show. Rivaldo, Ronaldo, Luizão e Edilson. Olha só, Luizão e Edilson. Mas a melhor dupla de atacantes do nosso país ainda foi essa. R's, né? Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. A Inglaterra é a mesma coisa da Espanha. Tem o lado do Beca. Aqui, olha. Tem o lado do Beca. Sempre gato. Você precisa falar dele de Beca? Não, é sempre gato, né, gente? Tá, é um cara que nunca ficou feio na vida. Até hoje ele não é feio. Vamos falar de Ibrahimovic. Olha como o Ibrahimovic era. Olha que maravilhoso que era o Ibrahimovic. Mas aí ele entendeu, porque cabelo curto não combina com o Napa Grande. Tem que deixar o cabelinho um pouquinho comprido. Ele e o Larsson. Ah, o preconceito rolando. Você pode ver que é na última página que o preconceito rola. Aí a gente vai pra Alemanha. Nós estamos na Copa de 2006. O que aconteceu em 2006? Quem ganhou a Copa de 2006? Foi a Itália. 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 Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Não tem como você... Quer que eu saiba que eu tava? Cê tinta. Tá, vai. Franklin e Sala. Mano. Novamente nós não somos referentes. Nós não somos referentes. Não somos. Mas não, às vezes a gente é. Porque sabe o que acontece? A gente é tão ruim em cabelo que a gente pode falar quando a coisa é ruim. Aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. O Salas. Sempre muito bonito com o seu belo look. Aí a gente vai pra onde? Ó lá. Pra Inglaterra. Pra falar a evolução do Rooney que tá com o cabelo. Que continua com o pente ainda. Ainda não aprenderam. Passados quatro anos eles não aprenderam ainda o negócio com o pente. Cadê o Beckham? Beckham está aqui. Até com esse cabelo dele, Beckham é bonito. Ele mudou o cabelo. Ó, tinha o Peter Crouch. O Peter Crouch com o seu... Não tinha dois metros e um. Ah, aqui é bonito. Sabe por quê? Seleção de Portugal. A gente vai mostrar agora a evolução de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, olha só. Que maravilhoso. Sério, como Deus e dinheiro fazem bem, às vezes, os caras, né? Olha o Figo. O Figo tá aí também um cara que não fica feio. Era uma seleção boa, era uma seleção boa. Era o Figo Beckham, não ficam feios. Simão, Nuno Gomes, Pauleta... Mano, não é isso. O Nuno Valente. O Nuno, né? Vamos mudar aqui pra seleção de 2006. Que merda. O que a gente quer... A gente fala muito o que aconteceu aqui. Cicinho, por quê? Você ligou, você ligou para o Cicinho. Mas no momento eu não posso atender. Você ligou, você ligou para o Cicinho. Deixa um recado que eu retorno pra você. Deixa essa referência pro Chazer que ele não sabe. Isso aí é pra poucos. Se você sabe quem é o Cicinho, você sabe do que a gente tá falando. Ah, o Japão é muito legal. O Japão é muito legal. Preciso mostrar aqui. Temos aqui o Kawaguchi, o Kaji, o Miyamoto, o Nakazawa e o Alex. Os brasileiros... A gente tem sempre o brasileiro infiltrado. Os brasileiros, eles sempre são grandes destaque. O Alex está aqui representando os brasileiros no meio de todos os japoneses. Tinha o Nakata nessa seleção. Nakata jogava muito. Nakamura, grande jogador também. Ah, isso aqui é muito bom. Isso aqui você que encontrou esse detalhe na Suíça. Mano, Pascal, Pascal tá olhando. Olha a cara do Pascal. Eu estou preocupada com o Pascal. Para onde estava olhando o Pascal? O que ele estava vendo? O Pascal estava um pouco assustado. Deixe aqui nos comentários. Deixe nos comentários que você acha que o Pascal estava vendo. Acabou. Perdemos para a França. Perdemos para a França. Zinadine Zidane. Nossa, nem me lembro de Zinadine Zidane. Fomos para a África do Sul. África do Sul... Tomamos também no... Nós perdemos para a Holanda. Nós chegamos até as quartas de final. Como que a gente conseguiu perder para a Holanda, gente? Cristiano Ronaldo. A gente só separou um negócio. Por favor. Para falar para o Cristiano Ronaldo como ele evoluiu. Já estava funcionando o rolê Money Money. Cristiano Ronaldo, olha só. Porque esse álbum aqui não tinha muita referência. E doeu um pouco na gente nessa Copa. Doeu. Porque é a Espanha. Aqui doeu de verdade. Vamos na evolução do Sérgio Ramos, por favor. Vamos mostrar. Ah, Sérgio Ramos, é verdade. Porque Sérgio Ramos para mim não faz isso. Eu acho que o Sérgio Ramos estava aqui. A gente não falou. Olha só. Esse era Sérgio Ramos. Primeira Copa dele. Primeiro álbum dele. Difícil. Complicado. Complicado. Vamos mostrar. Vai dissertando sobre o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, ele era uma pessoa average. Sérgio Ramos aqui. Sérgio Ramos. E depois precisamos falar do Piquet, né? Que é a Shakira também. Esse é o Sérgio Ramos. Esse é o Piquet. Esse é o Piquet. Temos que ver. Porque deu uma enfiada a Piquet. Depois eu vou explicar o porquê que o Piquet deu uma enfiada. Piquet, Shakira e Sérgio Ramos. Isso. Aí, hein? Aí vamos gerar sensação. Não tenho nem vontade de ouvir esse álbum. É uma tristeza. Já estava escrito, né? Tipo, álbum do Brasil. Porque vai ser lembrado. Aqui ninguém lembra da Alemanha que foi campeã. Aqui todo mundo lembra do Brasil. Tem que rir. A gente tem que rir porque a gente mereceu. Foi tudo que... Aqui era sensacional esse álbum porque eu esqueci de falar uma coisa da hora aqui. Eu sou corintiano. Mas olha que legal. Olha o estágio do Corinthians aqui em construção. Esse aqui custou 2 bilhões. Essa porra aqui. Rio de Janeiro. Assim não fala. Não. É. Esse aqui. E esse aqui? Manaus. Manaus. De Brasília. 2 bilhões. Que eles reformaram do reformaram do reformaram. Boa, Brasil. Isso aqui que vocês estão vendo é... Assim, a gente... Entendeu? Júlio César, Thiago Silva, Davi Luiz, Daniel Alves, Marcelo, Dante, Ramírez, Paulinho, Luiz, Gustavo, Hernanes, Oscar, Bernard, Alegria nas pernas, William, Robinho, Neymar Jr., Hulk e Fred. E aí é muito triste pro Robinho. Porque o Robinho não estava nessa Copa. O Robinho ele tá no álbum no 7x1, mas ele não tá na Copa do Mundo 7x1. E aí daqui 20 anos a galera vai falar, puta, Robinho, lixo. E ele vai falar, não tava. Puta, isso é verdade. Isso é uma ironia pra vida do Robinho, né? Ele tá no álbum do 7x1. Ele podia estar no álbum que o Brasil tivesse campeão no próprio país. Mas não tá, porque tomou um 7x1. Ah lá, Runei. Com e sem cabelo, né? A gente viu o Runei já... Mas a gente tá aqui sempre pra falar que a Inglaterra continua mantendo o Photoshop aí. Até 2014 o Photoshop mantém aqui na Inglaterra. Eles não conseguem tirar uma foto do time. Aqui a gente tem Manoel Neuer, Philippe Lan, Mattersacker, Boateng, Hummels, Schmelzer. Aí a gente tem aqui, Candira, Schweinstein Lá e o Toyo Cross. Se vocês não sabem qual é essa referência, vocês precisam assistir o vídeo do Luxemburgo. Ah, isso aqui é o mesmo sistema que é alemão usado. Que é o Schweinstein Lá, o Candira e o Toyo Cross. Cadê? Ó, ó lá. Cristiano Ronaldo, gente. É o cara metamorfose. Sabe metamorfose? Aí foi. Sérgio Ramos. Ó lá. Olha isso aqui, gente. Isso aqui não existe. Isso aqui vai piorar. Acabou. Mostra a sua... Fala bonitinha essa capinha dura. Ah, o que acontece? Tem alguns álbuns completos e você aprende que... Eu preciso... Primeiro eu quero agradecer que os únicos álbuns que são meus aqui é o de 2010, 2014 e 2008. Não conta mágica, não conta mágica. Não contar. Não, tem que agradecer. Isso aqui é... Obrigado, Raul e Tia C. Você aprende ao longo da vida que você tem que comprar capa dura, porque... Pra preservar, né? Durante os anos. Aí a gente vai chegar agora na atualidade. Essa é a Copa, gente? Essa é a Copa. A Copa do Hexa. Mas vamos falar aqui desse cara que eu gosto muito dele. Eu tenho um certo amor por ele. Nossa. Mohamed Salah! Você achou que um dia você... Eu nunca achei na minha vida que eu ia amar um egípcio um dia na vida. Mas eu amo um egípcio. Portugal. A evolução de Cris. E esse aí, três gols num jogo só. Já fez três gols já, já mostrou quem ele é. E a gente precisa falar muito aqui, ó... Desse cara aqui, que se você der um repente pra ele, um repico, Eliseu... Ele vai representar a grande Eliseu, Sérgio Ramos e Piquet. Ó o Piquet. Olha só. Piquet é... É... Mas o Sérgio Ramos... Evoluiu. Evoluiu. É a última Copa dele? Não pode ser que não aguente mais uma um dos dois. Não sei. Ah, aqui a gente precisa falar dessa seleção que é muito importante. Que a Islândia é conhecida como Filhos de Ragnar. Todos são Filhos de Ragnar aqui. Todos. Se você achar, todo mundo aqui é vício. Menos esse. Olha esse aqui. Esse aqui você não acha que vai brigar com ele? Nossa, esse daí também. Esse aqui eu não acho que vai pro pau? Esse vai pro pau. Esse aqui vai pro pau. Esse vai. Esse vai na frente. Esse é o primeiro. Esse é o que vai e ainda derruba cinco de uma vez só. É isso aí. Filhos de Ragnar. Se você não sabe quem é Ragnar, você não assiste a série Vikings. Você queria falar sobre o goleiro, né? O goleiro que é cineasta e fez a propaganda da Coca-Cola pra Islândia. Então vou deixar o link aqui pra vocês assistirem, que é muito foda. Aqui. É, isso aí, né? Vamos lá. Mas bonito esse fundo aqui. Acho que foi muito bem pensado. Olha só o Alisson. Ah, lá. Daniel Alves não tá. Daniel Alves pode ser o Robinho também. Daniel Alves pode ser o futuro. Ou ele pode estar na seleção, ganhou o Hexa. E não tá. E o pessoal vai falar futuramente, ô, Daniel Alves jogava muito nessa seleção aqui. Porque o pessoal esquece. Jogou pra caralho. Não sei o que. Aí ele nem tá na Copa. Marcela. Já deu, né? Paulinho. Fernandinho. Casemito. Renato Augusto. Juliano. Menino Couto. Douglas Costa. Menino Couto que fez o gol. Roberto Firmino. Que golaço. Mano, Filipe. Eu não sabia que era PH. Não sei. E o Ney, né? O Gabriel Jesus sempre com essa cara de choro. O Ney. O Gabriel Jesus sempre acha que ele vai chorar em algum momento. E ele põe esse bigodinho aqui e fica menorzinho a boca dele, entendeu? Ele deveria aumentar essa barba porque ele ligou com o bocinho de... Não, uma coisa é real, né? Do Alisson. O Alisson é bonito. Se cuida bem. Tá na puberdade ainda. Deve representar no rolê, mas tem que saber sair da área, né? Esse aqui é o escudo. Por que o que acontece? Eu vou explicar uma coisa. Por que esse álbum não está completo? Faltam, acho que, 20, 3 seguninhas. Não é incompetência. É incompetência. Conhecemos já o Bruno completador. É, já sabemos como funciona. Bruno, tem mais de 8 anos essas porra aí. Então, se está aqui, por exemplo, qual que é o problema desse álbum aqui? 8, a gente vai ver. Qual que é o problema dessas figurinhas brilhantes? É que nesses álbuns antigos, as figurinhas brilhantes, elas valiam a mesma coisa com a figurinha normal. Ah, não. Valia assim. Nesse álbum, eu não sei o que acontece. Você compra 20 pacotinhos de figurinha e vem uma brilhante, ou às vezes não vem nenhuma. É esse país que está falido, né? O que é do país? Vamos mostrar a Suíça, né? Porque a gente tomou no cu, né? Então vamos mostrar. E é por isso que eu não sei o que acontece. São só as brilhantes. Se alguém tiver brilhante, me manda. Você não tem nenhuma? Se você tiver uma, é a seleção que vai ganhar. Eu não tenho nenhuma. Nenhuma? O quê? Da brilhante. Não, tem. Tem vários times com seleção. Então, vocês que vão chegar na semifinal. Nigéria, por exemplo? Tem que deixar guardadinho. Vou abrir outro. Porque se a porra da Nigéria chegar na semifinal, eu vou dar risada. Peru? Não depois do pênalti, né? Não depois do Coeba. Grande Coeba, representando bem o time do São Paulo. Nós trouxemos essas raridades aqui, ó, pra vocês. Então, deixa seu like. Se você quer ver alguma outra coisa aqui no álbum, deixa aqui nos comentários. E deixa nos comentários quantas copas você assistiu. Pô, legal. Quantas copas você assistiu. E qual que foi o momento mais traumático da sua vida, tirando o 7 a 1, porque já sabemos. Todos vocês 7 a 1. Todos vocês 7 a 1. Não existe outro momento. É, antes de ter 7 a 1, posso ser 7 a 1. Se eu nascesse em 1950, o momento mais traumático pra mim seria o de 2014. Foi tenso, gente. Bom, fiquem tranquilos que vai sair muito vídeo ainda, então, ó. Não reclama se tá saindo vídeo de futebol. A NBA acabou, estamos numa pausa, estamos num momento de futebol, falar de seleção, Copa do Mundo, essas coisas. Então, vou sair em outros vídeos, se inscreva. Hoje é aniversário da Carol! Aê! Quer dizer, ontem, né? Que o vídeo vai sair agora 3 a 2. É, mas hoje a gente tá gravando. Deixa o seu parabéns pra Carol! Deixa o seu parabéns. Manda mensagem pra Carol. De amor, de amor. Manda mensagem pra Carol. E não corta isso. Se a Carol cortar isso... Escreva o que a Carol representa pra você, entendeu? Tipo, o puxoseiro, entendeu? Como a Carol é. O Bruno tá rindo, porque talvez eu recebo a xingar mais. Não vai. A galera gosta da Carol. A Carol é... Que nem ele falou assim, o que o cara falou que você é fofinha? Eu sou fofinha. Que é fofinha. A Carol é fofinha. Manoela. Beijo. Beijo.